Perdoar Perdoar a voz é fácil, apertar a mão também, o difícil é revelar o coração, mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração, é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei, eu agora percebi, quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor, se eu não souber amar, eu preciso de você, para me ensinar. Eu me arrependi, e revelei meu coração, agora é sua vez, de me ensinar uma lição. Preciso de você, para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Se eu te machuquei, reconheço que errei, eu não souber amar. Só agora percebi, quanto mal eu te causei, como vou falar de amor, se eu não souber amar. Eu preciso de você, para me ensinar, eu me arrependi, e revelei meu coração, agora é sua vez, de me ensinar uma lição. Preciso de você, para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Ou você, para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão.